Quem é que tá no ar conosco? Maria da Vazia do Giló, quer entrar neste assunto. Põe o dono Maria, aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, Adivani, boa tarde a todo o pessoal da Rádio Regional e da Vazia do Giló. Eu me chamo Maria ou Iria, como queira. É falando sobre esse assunto da água aí, Adivani. Ontem houve aqui muitas mulheres e homens, a gente foi até a ponte, eu, né, tenho 48 anos, e me deparei com uma cena triste. Eu saí de lá chorando, pensei até que fosse infartar. Na ponte. E me senti muito mal com aquilo, e eu disse, isso não pode estar acontecendo, isso nunca houve isso aqui na nossa ponte. A ponte seca não tem um goto de água. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei, eu procurei o vereador, eu disse, Carlinhos, vamos atrás disso, porque do jeito que está, não dá pra aguentar. O que foi que o vereador fez? Fomos até a ponte, lá fizemos uma oração, mas o povo não se contentou com a oração, porque Deus diz assim, tem que ter oração e ação. Fomos até um determinado ponto subindo pelo riacho acima, e não tinha água, quando foi numa cachoeira, num determinado lugar, a água via sorrindo. Não tem muita água, mas água tem. E aí a vaga dos lodos, nós que pagamos a água, nós estamos sofrendo a falta dela. Aí eu vejo falando assim, os agricultores têm que ter direito na água, mas nós também temos, porque nós pagamos. Nós pagamos uma taxa de quase R$ 8,00 por mês, e que nós não estamos tendo essa água. Entendeu? Dona Maria, eu ouvindo aqui o seu relato atentamente, e é de parte do coração, e eu tenho o seguinte pensamento, eu não me conformo com o distrito de Vazos do Jiló, que é um dos maiores aqui do Ipú, se não um dos mais antigos, e eu não me conformo com isso, porque aí no terreiro de vocês, vocês têm duas envasadoras de água mineral, que é a Acácia e a Brisa da Serra, que são duas envasadoras de água mineral aqui do nosso município, e tem o Riacho e Pulsaba passando aí, também no terreiro de vocês. E a Vazos do Jiló é um distrito importantíssimo do nosso município, e temos aí uma liderança política, que ao longo dos tempos, o Carlinhos vem sempre militando na área da política, e nunca teve essa visão de pensar na maioria, de conseguir um ou dois, três poços profundos para ir, porque aí, aonde se cavar um poço profundo na Vazos do Jiló, dá água, e água mineral para abastecer as casas de vocês. E uma das coisas que eu sei que acontece aí, é que a água, quando tem água correndo no leito do Riacho e Pulsaba, que é bombeada para as casas de vocês, essa água, ela é uma água bruta, do jeito que ela é colhida, ela vai para a torneira de cada casa aí. E a gente sabe que ao longo do Riacho e Pulsaba, existem as hortas, e é claro que o veneno escorre para dentro da água, e a população da Vazos do Jiló, tenho certeza, absoluto, não sou nenhum, não preciso ter nenhum diploma acadêmico, para dentro de tudo isso, que a água da Vazos do Jiló, quando existe no leito do Riacho e Pulsaba, que vai para a casa de cada um aí, ela vai com veneno. Então, é hora de vocês aí se reunirem, e fazer abaixo assinado, fazer movimento, e a luta em busca de Poços Profundos, para o Distrito de Vazos do Jiló, porque vocês são merecedores. Exatamente, eu concordo com você, Ivani. Inclusive, eu até falei para eles sobre um Poços Profundos, porque houve uma época aí, uns meses atrás, que todos os municípios ganharam Poços Profundos, menos a Vazia do Jiló. A Vazia do Jiló, ela é esquecida, ela só é muito bem reconhecida na época da política. Agora, hoje, Edivani, eu quero louvar, sabe a quem? Ao prefeito Sábio Ponte, porque quando ele foi prefeito, ele tirou todos os motores que estavam no Riacho. E hoje nós não temos isso. Nós estamos sofrendo essa salva d'água, porque eu não preciso dizer onde a água é presa, todo mundo sabe. não precisa eu dizer aonde é. Então, cabe ao prefeito, aos ovos competentes, subir até a ponte do Riacho do Sábio, e saber aonde é que a água está presa. Porque a água, eu lhe garanto, a água no Riacho tem, porque nós vimos ontem. Nós vimos, e nós estamos sofrendo a falta dessa água. Entre a prefeita, Edivani, sai prefeito, nos prometendo água boa. É como você diz, e nós aqui na Vágea, temos pessoas que têm água do olho d'água, mas ela não cede para nós. Nós compram, nós pagamos essa água suja, e nós ainda compram água do olho d'água, para a gente beber. Infelizmente, a realidade é essa, dura e crua. Meu nome é Iria, conhecida por Iria, e estou falando a mais pura verdade. Estou aqui triste, transformada. Até, hoje, eu comentei com um vizinho meu, se eu pudesse, que eu saia até aqui desse lugar. Porque o nosso lugar é desse jeito. é reconhecido sim, em época de política. Agora eu faço minhas palavras, da mulher do seu Bibi, da senhora lá, da minha lá. Eu faço minhas palavras delas. Viu? Que a gente só é reconhecido em época de política. Pois é isso aí, meu irmão. Fica com Deus. Muito obrigada pelo espaço. E o que eu estou lhe dizendo é a mais pura verdade. No Riacho e Pulsada tem água sim. Ela está é presa. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Não vai correr o véu de noiva não, para o Ipu não. Não vai correr o véu de noiva não. Mas vai cair um fereno assim lá. Se a água for solta. Agora eu digo como um filho meu, hoje eu comentando com o meu filho, ele disse, mãe, isso é injustiça. A palavra certa. Tá, meu irmão? Pois fica com Deus. Muito obrigada pelo espaço. E se Deus quiser muito em breve, Deus vai mudar esse quadro. Tá certo, dona Maria. Muito obrigado pela sua ligação. Agora, Chico José, amigo ouvinte, me surgiu, me surgiu o seguinte questionamento. Como é que as autoridades do nosso município, principalmente, se o delegado foi lá com toda a sua equipe e verificou, e você como repórter atualizado que é, foi lá e conseguiu e que os órgãos oficiais falaram que o que existe lá não é água. E aí, Chico José? O parecer foi esse. O parecer que não tem água, né? Não tem água. O parecer foi esse. Então, Chico José, a conclusão foi essa. Me surge a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Aqui não estou dizendo por mim, porque eu não fui lá. O que me surge agora é o seguinte. Acreditar em quem? No delegado do nosso município, seu delegado? Ou acreditar em uma senhora cidadã ipuense, pagadora dos seus importes, moradora da Vargas do Giló, que reside lá, desde o seu nascimento, e afirma com todas as letras que aqui no Riachapuçaba tem água e está presa? Então, Chico José, isso tem que ser averiguado. E a população da Vargas do Giló está carente há muito tempo de uma liderança. O que falta aí é uma liderança política. Uma liderança comprometida com o bem-estar de todos, não com o seu próprio bem-estar, que quando chega em época de política, fica, meus amigos, se vendendo, vendendo o próprio voto e vendendo o voto daqueles que supostamente o acompanham. É isso no que dá. Então, população de Vargas do Giló, vocês têm que serem conscientes. Isso aí vocês estão, a grande maioria, e o justo paga pelo pecador, estão pagando, estão pagando por apoiar uma liderança política que é daí, que é fraca, que é injusta, que só pensa no seu bem-estar, que não pensa no bem de vocês. Porque isso, Chico José, é totalmente injusto. um distrito como esse, importantíssimo, aonde lá passa a CE187, se eu não estou enganado. Certeza. Passa a CE187, e que agora está sendo alargada através do governo do Estado do Ceará, e aí um distrito desse, que tem duas envasadoras de água, das mais importantes do Estado do Ceará, ou do Nordeste, e aí, Chico José, um distrito como esse, não dispôr de uma água saudável, de uma água potável, para a comunidade se abastecer, tomar banho, cozinhar, escovar os dentes, lavar o rosto, e não dispôr de poço profundo, porque aí, nesse distrito aí, aí nessa terra da Vaz do Giló, aonde se cavar um poço, eu não sou técnico, não tenho esse conhecimento, mas, tenho certeza que, aonde se cavar um poço profundo aí, se você cavar uma cacimba aí da água, então, o que está faltando é liderança, Vaz do Giló, no próximo ano vem eleição, e, vocês têm que saber escolher muito bem, renova a liderança daí, porque aqui aí está, já está aprovado por A mais B, que não está preocupada com nenhum de vocês, com o bem-estar de nenhum de vocês, está preocupada com o bem-estar, apenas dele, quanto é que ele vai levar, na próxima eleição, qual é o cargo que ele vai ter, o que é que ele vai ser, e a população, nada, ficando sem água, ficando absolutamente sem nada, então, por aí, meus amigos, olha, Chico Zé, você que é dono de casa, assim como eu, assim como ela, assim como você que está me ouvindo, a pior coisa que tem em uma casa, a pior coisa que pode ter, é a falta d'água, sem dúvida, nem a mulher que está com a cara ruim para a gente, é ruim, porque você vai lá, faz um carinho e tal, a macia por ali, dá tudo certo, mas faltando água dentro de casa, você não pode nem namorar, como é que você vai se lavar depois, né rapaz? É verdade, Não é verdade? É verdade. Isso é muito triste, Chico Zé. Faltando água, você fica sem fazer muita coisa. É muito triste isso. Ou quase tudo dentro de uma casa. Agora, Chico Zé, se lá tivesse uma liderança responsável, uma liderança que tivesse, que pensasse no bem-estar das pessoas, no todo, com certeza, ainda hoje, ainda hoje, se fosse uma pessoa séria, honesta, iria chegar para a autoridade municipal, o prefeito, ou ele próprio, iria tirar do bolso dele, porque tem condições, ia mandar fazer um poço profundo. Prefeito, prefeito Sávio Pontes, a população da Vaz do Giló, Dona Maria, representando o povo de lá, ainda falou no seu nome aqui, por quê? Porque você fez o bem. Então, Sávio, está na hora de você conseguir, junto ao governo do Estado, do Ceará, um poço profundo para lá, rapaz. Cabe um poço profundo lá, e dê água para o povo, porque o povo não pode ficar sem água. Faça isso, Sávio, que você vai ser, com certeza, lembrado para sempre, naquela comunidade. Estou certo ou errado, Chico Zé? Está certíssimo, Adivani, está certíssimo no seu comentário. Esperamos que essa realidade mude, e mude logo, porque a necessidade do povo é premente. O povo está lá, precisando para ontem, que essa providência seja tomada. Acaba de chegar uma mensagem aqui. muitos donos de sítios vendendo água, mil litros por sete reais. É uma miséria. É uma miséria mesmo. E um detalhe, informação segura, de que esse poço profundo já foi prometido lá, para a Vaza do Giló, por essa administração. Foi, eu tenho gravado isso daí, eu tenho gravado na voz do prefeito. Tá bom, você está mais sabendo mais o quê? Está mais podendo do quê? O prefeito foi assim, o prefeito do Ipú, ele foi lá, anunciou, fez toda aquela auê toda, rasgação de seda, foi lá mentindo, no rádio. Anunciou quando foi no outro dia, a falsa liderança da Vaza do Giló, que por muito tempo se beneficiu do poder público, do dinheiro público, foi lá, se vangloriar, e foi se vangloriar, dizer que era isso, que era aquilo. E isso está com três anos, Chico Zé, e até agora nada. Talvez, talvez, a liderança vai deixar, juntamente com o prefeito, para cavar o pulso profundo aí no próximo ano, para tentar enganar vocês. Aí, deixa vocês, se deixarem se enganar por esses que hoje estão no poder e pela falsa liderança da Vaza do Giló, Chico Zé.